Herói! Hoje apresentamos... As palavras mágicas! No jardim, nossos amigos estão pintando. E meu desenho? Hum! Oh! Hum! Hum! Ué! Hum! Hum! Que interessante! Hum! 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 Pam, você viu a tinta cor de rosa? Não! Eu estou usando o vermelho! Se quiser eu te empresto! Oh! O que aconteceu? Vocês acabaram seus desenhos? Não! Nossos desenhos desapareceram! Olhem! É o Itchui! É o Itchui! Não temos mais tintas! Puxa! Herói! Herói! Oi, amigos! Hi! 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 Um passarinho me disse... que as suas cores acabaram! Eu conheço! Eu conheço um lugar onde as cores nunca se acabam! Vamos? Sim! Hi! 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 E vocês? Não querem vir? Sim! Nós queremos ir! Sim! T-T-T-Toni sobe ao céu é genial! T-T-Toni vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho-herói Uhul! Uhul! Uau! Chegamos! Chegamos! Que lugar lindo! Uau! Ai, que lindo! Terminaremos os nossos desenhos aqui! Hum... Vamos ver... De que cor você precisa, Nesho? Hum... Laranja! Por favor! Obrigado, herói! Ai, amarelo, por favor! Obrigada! Rosa, por favor! Obrigada! Eu gostaria do vermelho mais delicioso, por favor! Obrigado, herói! Hum... Eu quero azul! Oh! Esta cor acabou! O que foi, Hoggy? Essas cores não pintam! Hum... Oh! Que mistério! Hum... Hum... Você tentou com as palavras mágicas? Hum... Hum... Claro que sim! Você usou as palavras mágicas! Por favor, por favor, por favor, peça sempre por favor, e agradeça sim, 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 muito obrigado! São palavras mágicas! São palavras mágicas, que devemos relembrar, as palavras mágicas, por favor e obrigado! Peça sempre por favor, por favor, por favor, peça sempre por favor, e agradeça sim, 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 muito obrigado! São palavras mágicas, que devemos relembrar, as palavras mágicas, por favor, e obrigado! Obrigado! Obrigado, 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 obrigado... O que eu fiz? O que eu fiz? E agora? Olhem! Uau! Quantas cores! As palavras mágicas! Despertaram o arco-íris! Com por favor e obrigado, coisas maravilhosas podem acontecer! Hoje aprendemos que tudo é melhor se pedirmos por favor e falarmos obrigado Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Hoje apresentamos... Um, dois, três, vamos tocar! Nossos amigos estão brincando no Parque do Jardim com seus instrumentos Eu tenho ideia, vamos brincar de orquestra? Que ótima ideia! Parece delicioso Eu adoro inventar músicas Não, vamos tocar minha música Sim, sim, vamos tocar a música do rock Sim, vamos tocar tudo junto Assim não vou brincar Essa é a pior orquestra que eu já ouvi É verdade! É verdade! Não parecemos uma orquestra de verdade Herói! Oi, amigos! Olha, herói! Parece que algo não se escuta bem Não conseguimos! Queremos brincar de orquestra, mas não está dando certo Já sei! Vamos ao Parque da Música O lugar onde nascem todas as canções Sim, o Parque da Música! Isso sim, eu acho que eu também Vamos! Sim! E vocês, amiguinhos, também querem vir com a gente? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói Sim! Uau! Chegamos! Bem-vindos ao Parque da Música! E tem instrumentos para todos! E gigantes! Esses são lindos! Que som legal! Música de todas as cores! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que interessante! Aham! Vejo que já escolheram seus instrumentos Agora podemos brincar de orquestra Prontos? Sim! Quando eu disser três É um Dois Três! Sim, sim, sim Sim, sim, sim Não! Não! Eu não gostei! Eu também não! Não, não é linda! Perturba! Talvez não toquemos bem Porque não nos escutamos Eu já sei! Vamos tentar de novo Um de cada vez! Que ótima ideia! Sou o primeiro! Segunda! Eu, eu a terceira! E eu o quarto! Vou terminar primeiro! Muito bem! Preparados? Vamos lá? Já! Bem, amigos Tocando um de cada vez Se escuta muito bem Sim! Somos uma orquestra? Claro que sim! De novo! Uau! Somos uma orquestra! Sim! E a mais musical de todas! E agora? Olhem! Och! E agora? E agora? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É bom! Sim! Como se escuta bem quando trabalhamos em equipe? Até o próximo programa! Hoje aprendemos que tudo é muito melhor se trabalharmos em equipe. Agora podemos tocar minha música! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... O reino da amizade! Hoje as crianças estão brincando juntas no jardim. Ah! Oh, não! Socorro! Um dragão! Um dragão? Onde? Não tenha medo! Chegou o Rog, o Cavaleiro Armado! E de um reino muito distante chega a Nesho! Um cavalo! Uau! Um escudo! Você me empresta? Claro, Rog! E você me empresta um escudo? Não! Preciso dele para combater o dragão! Cavaleiros! Corro! Não tenha medo! Eu vou salvá-las! O escudo e o cavalo! Estão quebrados! E agora quem nos salvará? Coom! 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 Aerói! Oi, amigos! Oi, Homem! Oi, Herói! Oi! Um passarinho me contou. Que a brincadeira acabou. Conheça um lugar onde poderemos continuar nos divertindo. Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, túneis sobe ao céu, é genial. Tu, tu, túnei, vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. De mãos dadas com o amiguinho herói. Chegamos! Bem-vindos ao reino mágico da amizade. Uau! Incrível! Aqui poderemos continuar brincando juntos. Mas antes... Uau! 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 O dragão! Onde? Uau! 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 As princesas precisam de ajuda. Eu sei como salvá-las! Você tem um plano? Sim. Escute, você me presta o cavalo? E fica olhando. É que... Abra malas para o grande cavaleiro! O que aconteceu, Rog? A armadura estragou o herói. Que estranho. Você já tentou compartilhar com seus amigos? Hã? Aqui nós estamos a salvo. Ai, eu gosto da sua coroa, Meili. Toma! Sim! E eu te darei o meu chapéu. Sim! Socorro! Aqui está o cavaleiro Nesho. Oh! Mas... Sem escudo. Oh! Nesho precisa de um escudo. Mas o meu já não presta mais. Oh! Ei, cavaleiro. Vamos salvar as princesas juntos. Oh! Obrigado. Oh! Aí vem! More, drogão! Um dragão? Não! Sim! Conseguimos! Sim! Sim! Que divertido é compartilhar! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Uh! Hihihi Hihihi Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora? Olhem! Oh! Uau! Hihihi E vocês, amiguinhos? Sim O que vão compartilhar hoje? Até a próxima! Oh! Hoje aprendemos Que quando compartilhamos Nos divertimos muito mais Oh! E assim me divertir sozinhos Oh! Oh! Quero mais herói! Hey! Quero mais herói! Hey! Hoje apresentamos Bambolê! No jardim as crianças brincam de bambolê Lixo! Lixo! Pare! Oh! Pessoal, estão tão... Tendo! Lixo, você está bem? Meus cálculos falharam Vou te mostrar como se faz Rebola, 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 rebola Eu sigo essa dança Eu também consigo Olipun! Olipun! Você me deixa brincar de novo? Não! Eu estou usando! E agora? Não! E agora? Não! Posso tentar? Não! Eu estou brincando! Posso agora? Já disse que não! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Nós todos queremos brincar! Não! Oh, meu! Está quebrado! Não temos mais, bambolê! É isso! Oi, amigos! Oi, herói! O passarinho me contou! Que não podem mais brincar com seus bambolês! Conheça um lugar onde podemos dançar e nos divertir! Vamos lá? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos vir! Claro que sim! Tu, tu, Tune, sobe ao céu é genial! Tu, tu, Tune, vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! De mãos dadas com o amiguinho herói! Chegamos! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Bambolês! Uau! Incrível! Com esses bambolês mágicos e musicais, dançaremos muitos ritmos divertidos! E agora vamos rebolar! Rogui, rogui, rogui! É o melhor do mundo! Oh, não! Outra vez não! Oh, pare! Lejo! Você consegue fazer isso? Sim, consigo! Vocês me emprestam um bambolê? Não, eu estou usando! E eu também! O que aconteceu? Não funciona! Amigos! Por que não estão se divertindo com seus bambolês? Não conseguimos dançar mais, herói! Que estranho! Já olharam dentro? Brinque com o meu bambolê! Legal! Obrigada! Rogui, me empresta o seu! Claro que empresto! Uau! Nexo! 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 Devemos compartilhar! Sim! Querem brincar com os nossos bambolês? Sim! Que divertido é compartilhar! 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 É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar! Compartilhar! Com amigos sou feliz Cresceremos! Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir Um tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora? Olhem! Uuuu! Uau! E vocês, amiguinhos? O que vamos compartilhar hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos que quando compartilhamos Tudo é mais divertido Rogui, rogui, rogui Quero mais ser oi! Quero mais ser oi! Hoje apresentamos Fritur de Bicho Tais Na sala de aula, as crianças aprendem a fazer pizza Crianças, vou pegar as colheres Enquanto isso, vão lavando os vegetais Eu vou lavar o tomate Rogui, não pode esperar Nós precisamos lavá-los como a Rafa disse Esqueça! Eu sou um gênio na cozinha Vamos fazer a melhor pizza do mundo! Pessoal, esperem Tem um pouco de terra Não importa Temos que lavá-los Não, não, assim tá bom Mas, está suja Não dá tempo Prontinho O que houve aqui? Está tudo sujo Estrogaram a massa Foi o lixo! Tínhamos que ter lavado os vegetais Agora, como vamos fazer nossa pizza? Oi, herói! Oi, amigos! Oi, herói! Um pequeno cozinheiro me contou Que a pizza estragou Conheça um lugar onde poderemos fazer uma pizza bem deliciosa Podemos ir, a Rafa? Claro, herói Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Sim! Tu, tu, Tony Sobe ao céu É genial Tu, tu, Tony Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir Sim! De mãos dadas Com o amiguinho herói Sim! Tu, tu, Tony Sobe ao céu É genial Tu, tu, Tony Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir Sim! De mãos dadas Com o amiguinho herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico e Delicioso Das Pizzas! Uau! Uau! Com os ingredientes mágicos Poderemos fazer muitas pizzas deliciosas Mas antes... Ei pessoal, tragam os ingredientes Tragam os ingredientes Estão indo! Estão indo! O que é isso? O que é isso? Vamos tentar com os vegetais Hoggy, estão sujos Não importa Depressa! Depressa, Aquarela Toma, Meili Aqui está, Hoggy Que interessante Amigos O que houve? Os ingredientes desaparecem Hum, que estranho Oh! 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 Ah! Delicioso! Oh! Oh! Primeiro precisamos lavar os vegetais Claro que sim! Podemos te ajudar? É claro, pessoal Sim! E antes de mover? Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichão A brincar com a espuma E brilhar como o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes A brincar com a espuma E brilhar como o sol Com água e sabão Com água e sabão E agora? Olhem! Uau! Que bom! Que incrível! E vocês, amiguinhos? Vão cuidar da sua higiene? Até a próxima! Hoje aprendemos que cuidando da higiene Tudo é mais gostoso É a melhor pizza do mundo! Quero mais herói! Quero mais herói! Quero mais herói! Hoje apresentamos Uma aventura de baixo d'água Hoje estamos nos divertindo Num delicioso piquenique Olha, pessoal! Eu sou o melhor imitador Do mundo mundial! Que interessante! É o lixo! É o lixo! Oi, amigos! Herói! E agora sou eu! Rog, você não pode jogar as coisas no chão Mas você não disse nada pro Ban! Bom, os papéis devem ser jogados na lixeira Oh, não! Crianças, é muito importante respeitar a natureza Para preservar nosso planeta Agora, como faremos para limpar o rio? Desculpe, pessoal Foi sem querer Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou Que vocês querem limpar o rio Mas não sabem como fazer Conheça o lugar onde vamos aprender a limpar a água E preservar o planeta Arafa, podemos ir? Está bem, Herói? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tum, 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 tumi Sobe ao céu É genial Tu, Tu, Tum Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir Sim! De mãos dadas Para o amiguinho herói Sim! Tu, tu, turni, sobe ao céu, é genial Tu, tu, turni, vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com o amiguinho herói Sim! Acabamos! Mas, aqui não tem nada Não estou vendo nada, pessoal Oh, oi, te avisa! Fora a água! Sim! Bem-vindos ao fundo do mar! Com estes aspiradores mágicos, vamos conseguir limpar o fundo do mar juntos! Sim! 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 Uooooooow! Juntos, nós conseguimos limpar o fundo do mar! Claro! Olhem! O Twi quer nos mostrar uma coisa! São os papéis que o Bon jogou no chão! Deixem comigo! Isso é um assunto pessoal! Vão divertido é preservar o planeta! Bate o planeta aqui em nosso coração Pintemos de sol O céu, o rio, o mar, a chuva e a flor Cantemos juntos por um mundo melhor Pintemos sol Com os amigos brilha mais cada cor Bate o planeta aqui em nosso coração Pintemos de sol O céu, o rio, o mar, a chuva e a flor Cantemos juntos por um mundo melhor Pintemos de sol Com os amigos brilha mais cada cor Bate o planeta aqui em nosso coração E agora? Olhem! E vocês, amiguinhos? Vão preservar o planeta? Até a próxima! Hoje aprendemos que se preservarmos o mar Hoje aprendemos que se preservarmos o mar Teremos um planeta mais feliz Quero mais herói! Hey! Quero mais herói! Hey! Hoje apresentamos Rumo ao espaço! Hoje as crianças estão brincando de serem astronautas Hoje as crianças estão brincando de serem astronautas Vamos descobrir o universo! Um abraço! Oh! 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 Minha roupa! Hmmmm! Hmmmm! Nesho! Nesho! Oh! Nesho! Pode me ajudar com a minha roupa? Oh! Nesho! Nesho! Minha roupa não pode ser um astronauta! Me ajuda! Agora eu não posso! Eu estou explorando aqui! Oh! 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 Ah! Ah! Crianças, o que houve? Nesho! Destruiu os planetas! Eu estava explorando! Oh! Oh! Agora como continuaremos brincando? Oh! Oh! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um astronauta me disse que estavam brincando com os planetas Mas agora estão quebrados! Eu não consegui brincar, Herói! Hmm... Já entendi! Eu conheço um lugar onde podemos continuar brincando! Arafa, podemos ir? Mas é claro, Herói! Sim! Para fazer essa viagem, o Tony precisa de muita energia! E vocês, amiguinhos, querem nos ajudar? Sim! Querem mesmo? Sim! Tem certeza? Sim! Claro que sim! É pequeno, é gigante, é fascinante! Sim! Com suas mãos e as minhas mãos vamos adiante! Alegria, sua energia é impressionante! Todo o Tony é uma aventura gigante! 3 Tem um brilhante! Com esses propulsores mágicos, vocês poderão brincar e se divertir Como se usa isso? Oh! 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 Nesho! Oh! Que interessante! Nesho, pode me ajudar a usar o propulsor? Eu estou explorando, bom! Agora não! Oh! 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 O que aconteceu, amigos? A minha roupa não funciona! E não consigo brincar, herói! Hmm... Já entendi! Acho que o Witch Wicker nos mostrar uma coisa! Oh! 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 Das terras! Oh! Bom... Desculpe! Vou ajudá-lo com o seu propulsor! Você tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo! Uau! 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 Pode me ajudar com isso? Sim! Sim, sim, faremos! Sim, sim, faremos! Com força! Sim, sim, faremos! Sim, sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer Com força e sorriso nós vamos fazer Ajudando, ajudando, somos muito mais Essa amizade nos faz alegrar Sim! Sim, 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 sim! Bem legal! Sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim, faremos! Sim, sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer Com força e sorriso nós vamos fazer Ajudando, ajudando, somos muito mais Essa amizade nos faz alegrar Sim! E agora... Olhem! E vocês, amiguinhos, a quem vão ajudar hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos como é divertido ajudar os nossos amigos De novo, né? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... O aniversário da Meili! Hoje é o aniversário da Meili! E seus amigos vão lhe dar um lindo presente Sim, abra logo! É seu presente, Meili! Pode abrir! Ah! Uma bola! Obrigada, amigos! Sim, vamos brincar! Vamos brincar com a bola! É minha! Brincar com a minha bola é muito legal! Nós também queremos brincar, Meili! Com o quê? Com a bola! Mas vocês me deram de presente! É minha! Iá! 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 Ah! Furou? Não vou mais poder brincar com ela! E nós também não! E agora? Ah! 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 O herói! Oi, amigos! Feliz aniversário, Meili! Hum! Obrigado, herói! Mas... Por que estão tristes? Minha bola morou! E não vamos poder brincar! Hum! Conheço um lugar onde poderemos nos divertir juntos! Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Queremos ir! Claro que sim! Tu-tu-tu-tunho e sobe ao céu, é genial! Tu-tu-tunho e vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Chegamos! Chegamos! Bem-vindos ao aniversário da Meili! Oh! Que incrível! Alguém me belisque? É um lindo lugar para festejar! Vamos cantar juntos! Sim! E vocês, venham cantar com a gente! E vocês, venham cantar com a gente! É o seu aniversário! Meili! Meili! Meus parabéns! Sim! Outra velhinha você vai soprar! Festejamos um ano mais! Parabéns! Sim! Meili! Pegue a bola! Pegue a bola! Obrigado, herói! Oh! Eu não gosto mais dessa bola Olha a bola Vamos brincar Vai, Ganesha Meili, vem brincar com a gente É minha O que foi, Meili? Herói, eu não quero mais brincar com essa bola É feia Por que não experimenta compartilhar com seus amigos? Vocês querem brincar? Sim, é feia pra mim, eu pego Então peguem É minha, é minha Pra mim, pra mim Que lindo é brincar com os amigos Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora... Olhem! Uau! Sim! Que divertido! E vocês, amigos, o que vão compartilhar hoje? Até o próximo programa! Hoje aprendemos que quando compartilhamos Tudo é mais divertido É hora de compartilhar o bolo! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... O Herói da Amidade! Hoje as crianças brincam de super-heróis Oh! Raios e parescas! Eu sou o incrível Roggy! Cores! Cores! Vão salvar o bolo! Hum! Oh! Super-Nexo! E o super-poderoso Boomerang! Uau! Uau! Oh! Meu Boomerang não voltou! Calma, Super-Nexo! Vamos pegá-lo! Pegue pra mim, Roggy! Agora não posso! Estou ocupado! Meu Boomerang não voltou! Roggy! Agora não poderei ser mais um super-Nexo! Oh! Oi, amigos! Aguardem! Aguardem! Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tu-tru-tune sobre o céu engenhar Tu-tru-tune vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas, formiguinho-herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Super-Heroes! Uau! Feijões dançarinos? Com esses super-uniformes mágicos Poderíamos encontrar o bumerangue do Nesho! Sim! Eu sou o incrível Hoggy! Hoggy! Vem nos ajudar a encontrar o bumerangue! Não posso, Meili! Venha, Hoggy! Não! Aqui não está! Aqui também não! Minhas luvas sumiram! O que houve Hoggy? Não sou mais o incrível Hoggy, herói! Hoggy! Hum... Já entendi! Hoggy! 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 Onde estará? Precisamos de mais ajuda. Claro, herói. Tenho que ajudar os meus super amigos a pegar o bumerangue. Mas não tenho mais poderes. Legal! Aqui está o incrível Hoggy! Sim! Me ajudam a fazer isso? Sim! Sim, sim, faremos! Sim, sim, faremos! Com força! Sim, sim, faremos! Sim, sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer. Com força e sorrisos nós vamos fazer. Ajudando, ajudando, somos muito mais. Essa amizade nos faz alegrar. Sim! Sim, 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 sim! Sim, sim, sim! Legal! Sim! Sim! Sim, sim! Legal! Sim, sim! Sim, sim! Faremos! Sim, sim! Ajudando, 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 nós vamos crescer. Com força e sorrisos nós vamos fazer. Ajudando, ajudando, somos muito mais. Essa amizade nos faz alegrar. Sim! E agora? Vocês vêm comigo numa nova aventura? Sim! Sim! E assim como os super amigos, descobriram o poder de ajudar. Ah! E vocês? Vão ajudar os seus amigos? Até a próxima! E o bumerangue? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Ei! Hoje apresentamos... Todos para a Água! As crianças se divertem num dia lindo de sol. Meili, brinca com a gente. Vou entrar, pessoal. O que é isso? Olha, pessoal! Lá vão meus! Oh! Rog! Tenha mais cuidado. Cadê meus óculos? Quer dizer, os meus óculos. E a bola? Foi para lá. Não vou pegar. Eu já fui. Eu também. Eu vou. Onde estará? Oh! 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 Eu o encontrei! Oh! 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 Antes de entrar na piscina, tem que... Oh! Lavar os seus pés. Vamos sair! Oh! 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 Pai! O que você fez? Bom! Não tomou cuidado com a higiene nem com a água. Agora, o que vamos fazer? Oh! Ah! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou... Que a água da piscina se sujou! Conheça o lugar onde nós poderemos brincar e nos divertir. Vamos? Podemos vir, Herói? Como, Nesho? Eu, tipo... Se podemos ir, Herói, avó? Claro, crianças! Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir com a gente? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Uau! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico da Diversão Aquática! Uau! Maravilhoso! Que lugar lindo! Com este tobogão mágico, entrar na piscina será muito divertido! Uau! Que incrível! Mas antes, vamos lavar os nossos pés para conservar a água bem limpa! Sim! O que é isso? O que é isso? Eu também quero fazer isso! Aqui vou eu! Para a água! O que houve, Ban? O tobogão não me deixa entrar na piscina, Herói! Eu não sei por quê! Que estranho! Já experimentou fazer como os outros? Lá lá! Lá lá! Lá lá! Lá lá! Que legal! Se eu lavar os pés, talvez funcione! Sim! Agora sim! Vamos nos divertir! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar como o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes A brincar com a espuma E brilhar como o sol Com água e sabão Um sorriso é melhor Sim! Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar como o sol Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar como o sol E agora Olha Uau! Que incrível! Uau! E vocês, amiguinhos? Vão cuidar da água e da sua higiene? Até a próxima! Hoje aprendemos que se cuidarmos da água e de nossa higiene será mais divertido Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos Aniversário Mágico! As crianças estão se divertindo no recreio Um cartão de aniversário De quem será? Nananana 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 Oh! O cartão! Ai, com coração! De quem será? Eu não gosto de aniversários Aniversários Sete Oito Que delícia! Nove Um cartão de aniversário? Ui! Quem será que mandou? Cartão? Ah! 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 Quem é? Ah! 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 Que lindo! Quem será que mandou esse cartão? Oh, que interessante! Oi, crianças! Oi, professora Rafa! Olhem, eu recebi este cartão! Eu também recebi um! E eu? Até eu! Eu também! Até mesmo eu! Parece que fomos convidados para um aniversário! Sim, mas... Quem será que mandou? Oh! Oh, sim! É o Tune! Witty! Vamos com os nossos amigos a um aniversário mágico! Sim! Tu, tu, Tune sobe ao céu é genial! Tu, tu, Tune vai ao fundo! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Uhul! 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 Uau! Que lugar lindo! Quantos brinquedos! Incrível! Uhul! 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 Amigos! Não encontrei nenhuma pista! Uhul! Quem está fazendo aniversário? Não tem nenhuma pista nos cartões? Vamos juntar os cartões! Que ótima ideia, Nesho! Elementar minha cara, Arafa! Um sorriso! Um nariz! Um par de botas! Um cabelo! Um coração! E uma capa! Uau! É um herói! Oi, amigos! Oi, heróis! Olhem, crianças! A capa é igual a do cartão! Como eu não descobri isso? A boca dele é igual a do meu cartão! As botas também! E o cabelo é igualzinho! O nariz não é muito parecido! O coração é o mais lindo! Então, é o aniversário do herói! Vamos cantar bem alto! Sim! E vocês, amigos? Querem cantar com a gente? Sim! Claro que sim! É o seu aniversário! Herói, meus parabéns! Sim! Já deu uma volta a ciranda do sol E outra já começou Porque é o seu aniversário Herói, meus parabéns! Outra velhinha você vai soprar Festejamos um ano mais! Parabéns! Sim! Sim! Feliz aniversário! Oi! Obrigado, amigos! E agora, a festa vai começar! Uau! Que interessante! Sim! Yuppie! Que divertido! E vocês, amiguinhos? O que vão compartilhar hoje? Até o próximo programa! Hoje aprendemos que festejar com amigos sempre é mágico! E quando vamos festejar o meu aniversário? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Pipas no ar! Hoje as crianças estão montando uma pipa! Oh! Prontinho! Meus parabéns, crianças! Vocês montaram uma pipa linda! Legal! Agora vamos lavar as mãos e esperar a cola secar! Sim! Sim! Oh! Oh, não! Oh! 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 Hã? O que aconteceu? Professor Arafa, onde está a nossa pipa? Tinha que estar aqui. Hum, que interessante. Bom, a nossa pipa desapareceu. Ah! Você perdeu a pipa, Meili? Não, foi você. Crianças, brigando não vão resolver nada. Hum, sim. E agora nós ficamos sem a nossa pipa. Oi, amigos. De que estavam brincando? Nós montamos uma pipa, mas ela sumiu. Eu conheço o lugar favorito das pipas. Quem sabe consigam encontrá-la. Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos vir! Claro que sim! Tu, tu, Tune, sob o céu é genial. Tu, tu, Tune, vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. De mãos todas com o amiguinho herói. Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Pipas! Uau! Uau! Que legal! Que incrível! Uau! Aqui! Podemos encontrar a pipa! Mas elas estão muito altas. Pularemos bem alto para pegar alguma. E vocês aí? Também podem pular com a gente. Ah! 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 Encontramos a pipa! O que acham de nós irmos juntos pegá-la? Sim! Ela está muito alta. Como vamos pegá-la, Herói? Só precisamos de uma linha? Qualquer linha? Pode ser um pedaço com cola? Claro que sim! Eu tenho linha, mas está colada na minha mão. Fui eu que perdi a nossa pipa. Por que não disse nada antes? Não queria que ficassem bravos comigo. Desculpe, pessoal. Muito bem, Pam. Você disse a verdade. Lembre-se que somos amigos. Tente agora, Pam. Agora, vamos pegar a nossa pipa. Obrigado! Obrigada, Herói! Amigos, me ajudam a segurá-la? Sim! Compartilhar, compartilhar é a chave para abrir O tesouro de verdade é o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás, muito grande assim serás Compartilhar, compartilhar é a chave para abrir O tesouro de verdade é o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar com amigos sou feliz Cresceremos, cresceremos, crescerás, muito grande assim serás Compartilhar, compartilhar é a chave para abrir O tesouro de verdade é o amor e a amizade E agora, olhem! Uau! Sim! Que divertido! E vocês, amigos, o que vão compartilhar hoje? Até o próximo programa! Hoje aprendemos que quando compartilhamos, tudo é mais divertido É hora de compartilhar os outros! Quero mais Herói! Ei! Quero mais Herói! Ei! Hoje apresentamos... Biscoitos Deliciosos Nossos amigos lavam as mãos antes de lanchar Lá, 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 lá Crianças, hoje eu trouxe uma surpresa O que é, professora Alfa? Eu não gosto de surpresas Aqui vai! Atenção! Sim! Biscoitos! Isso, sim! Não, Bão! É um biscoito pra cada um O que foi? Estes biscoitos estão todos sujos Aquarela sujou os biscoitos com tinta Agora os biscoitos ficaram mais lindos Aquarela! Então agora não temos mais lanche Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! O que aconteceu, amigos? Os biscoitos que a Arafa trouxe pra gente se sujaram E agora nós não temos mais lanche Eu conheço um lugar onde lanchar é sempre divertido Podemos ir? Podemos ir? Claro, crianças Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas, amiguinhos, herói Uau! Chegamos! Bem-vindos ao Parque do Lanche! Uau! Que lugar delicioso! Uau! Aqui neste parque podemos comer um lanche muito gostoso! Delicioso! Uau! Uma máquina de valer biscoitos! Sim! E de biscoitos deliciosos! Hum! Uau! Mas primeiro Temos que lavar as mãos Mas, Pão, você viu esse monte de botão? Hum! Que interessante! Esses biscoitos estão cheios de tinta Hum! Darei um jeito nisso agora mesmo, Nesho! Aquarela, você estragou os biscoitos de novo! Hum! O que foi, Aquarela? Olha, tenho muitas cores nas minhas mãos, herói! Você já tentou lavar as suas mãos? Nanananana, 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 nanananana! Ah! Preciso de muita espuma! Ah! Ah! Eu adoro as minhas mãos limpas! Vamos comer biscoitos! Sim! Muito bem! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, xique, xique, xixó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes A brincar com a espuma e brilhar como o sol Com água e sabão Um sorriso é melhor Sim! Chique, chique, xixó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, xique, xique, xixó A brincar com a espuma e brilhar como o sol E agora, olhem! E vocês, amiguinhos, sempre lavam suas mãos antes de comer Até a próxima! Hoje aprendemos que cuidando da nossa higiene Respeitamos os nossos amigos Quero mais herói! Quero mais herói! Hoje apresentamos as Figuras Mágicas As crianças estão se divertindo fazendo uma colagem Nesho, você pode me emprestar um retângulo, por favor? Adoro fazer colagens Sim, pegue! Obrigada! Eu preciso de mais figuras Um retângulo Um triângulo Que lindo! Arafa! Arafa! O que foi, Mili? Eu fiz uma colagem bem bonita Mas ela pegou as nossas figuras Não consegui acabar minha colagem Ora, Mili, era para compartilharem as figuras Oh! Oh! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou Que não conseguiram terminar a colagem Eu conheço o lugar onde podemos terminá-la Vamos? Podemos ir, Arafa! Claro que podem, crianças Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Figuras Mágicas! Uau! Que lugar lindo! Com estas figuras, poderão terminar a colagem Sim! Oh! Eu só preciso de um losango Aquarela, pode me dar um losango, por favor? Claro! Aqui, Rocky! Obrigado! É a melhor colagem! Agora eu preciso de círculos Agora eu preciso de círculos Agora eles desaparecem Eu não consigo terminar a minha colagem Hum... Já entendi! Já experimentou usar as palavras mágicas? Hum-hum! Rocky, me empresta um quadrado! Por favor! Claro! Guardei um pra você! Muito obrigado! Maravilhoso! Ah! 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 Me desculpe! Eu me darei alguns círculos, por favor? Claro, Meili! Está aqui! Obrigada! Sim! As palavras mágicas funcionam! Claro que sim! Claro que sim! Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim, sim, sim Muito obrigado! São palavras mágicas Que devemos relembrar As palavras mágicas Por favor e obrigado Peça sempre por favor Muito obrigado! Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim, sim, sim Muito obrigado! São palavras mágicas Que devemos relembrar Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim, sim, sim Muito obrigado! São palavras mágicas Que devemos relembrar As palavras mágicas As palavras mágicas Por favor e obrigado E agora, olhem! E vocês, amiguinhos, vão dizer por favor e obrigado? Até a próxima! Hoje aprendemos Hoje aprendemos que pedir por favor E dizer muito obrigado é mágico Mais rápido, por favor Quero mais herói! Hey! Quero mais herói! Hey! Hoje apresentamos Máscaras divertidas Máscaras divertidas Olha o que encontrei pra você Sim! Para a minha máscara Olha, pessoal Eu fiz a melhor máscara Mas essa máscara é igual a você Por isso é a melhor Vamos deixá-la secando na mesa E vamos chamar a Rafa pra que ela veja Oh! Com estas máscaras poderemos ser uma equipe espacial Oh! Surpreso! Agora elas estão perfeitas Estragou as nossas máscaras Nishu, cada um podia fazer a máscara que quisesse Eu queria que tivéssemos máscaras espaciais Sim! E estragou todas! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou Oh! 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 Wifi! Que suas máscaras se estragaram Conheça o lugar onde podemos fazer máscaras divertidas Vamos? Podemos ir, Rafa? Claro, crianças Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói Chegamos! Sim! Bem-vindos ao Parque Mágico das Máscaras Oh! Que lugar lindo! Com os elementos mágicos do parque poderão fazer as máscaras que mais gostarem Sim! Agora faremos máscaras espaciais Hum! 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 Precisa de um pouquinho mais de verde O quê? E aqui? Oh! Oh! Não sou uma máscara? Oh! Você me paga! Ah! Uma figura de coração para a Meili! Hum! 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 Esta máscara deveria ter planetas Hum! 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 O que houve? Não consigo decorar as máscaras Hum! Que estranho! Hum! Hum! Parece que ali eles estão se divertindo. Colocando algumas frutas ficará mais deliciosa. Mas eu gosto muito de máscaras com corações. E eu com flores. E eu com maçãs. Gosto de máscaras do Hoggy. E eu com planetas. Sim! Claro, herói. Cada um deve fazer a máscara que mais goste. Claro que sim! Oh! Uma flor para a aquarela. Aqui tem uma flor para você. Obrigada, Nisho. Desculpe, pessoal. Não devia ter estragado as máscaras. Posso participar da festa? Claro! Já estamos prontos. Vamos comemorar. É mais divertido e muito melhor. Todo arco-íris do que só uma cor. É mais divertido. Do, re, mi, fa, sol. Do que só cantar. Do, 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 do. Somos diferentes. O mundo é assim. Esse será o jogo que há pra descobrir. Somos diferentes. O mundo é assim. Juntos nós teremos um planeta mais feliz. Mais feliz! E agora... E agora... Olhem! Olhem! Sim! E vocês, amiguinhos, vão criar algo colorido todos juntos? Até a próxima! Hoje aprendemos que quanto mais variedade, mais diversão. E se fizermos uma festa com os planetas? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Mini Parqueiros! Hoje, no jardim, as crianças brincam de faroeste. Pare, em nome do Huggie! Pessoal! Esperem! Que belo cavalo! Não me pegaram! Ninguém escapa da lei do Huggie! Te peguei! Você nunca vai me pegar! Pessoal! Esperem! Que bonito! Eu vi primeiro! Não, Pão! Eu que vi primeiro! Não! Me dá aquarela! Não! Larga, Pão! Parem! Em nome do Huggie! Nosso cavalo se quebrou! Agora não podemos continuar brincando! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou... Que não podem mais brincar de faroeste! Conheça o lugar onde podemos continuar com a aventura de vaqueiros! Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir com a gente? Sim, queremos ir! Claro que sim! Oi! Oi, nós vamos brincar! Vamos juntos lá cantar e sorrir! Um mundo mágico pra descobrir! Eu sou o amigo herói! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico do Faroeste! Uau! Uau! Que incrível! Aqui, poderemos brincar e nos divertir juntos! Sim! Sim! Parada aí, Meili! Me pega se for capaz! Dessa vez, você não vai escapar! Uau! Sou a Aquarela, a vaqueira! E esse é o meu cavalo! Sou o bandido! E vi o cavalo primeiro! Volte para onde veio, forasteiro! Vou avisando, vaqueira! Saia da frente! Eu vi primeiro! Não, eu quero brincar! Fique longe do meu cavalo! Não! Fique longe de você! Oh! Oh! O que aconteceu? Não sei! Você quebrou ele? Não, você! Hum! Oh! O que houve, vaqueiros? O cavalo não funciona, herói! Hum! Que estranho! Olhem! Seus amigos se divertem nos jogos! La, 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 la! Peggy! Você primeiro, Hug! Não! Primeiro você, Meili! Depois eu! E então, eu de novo! Ui! Ah! Não precisávamos brigar! Me desculpe! Me desculpe também, Pam! Sim! Funciona! Pode brincar com ela! Venha, Pam! Vamos brincar juntos! Que divertido é brincar com os amigos! Que lindo, que bonito, é se ter muitos, muitos amigos! Que lindo, que divertido, com a sua amizade contar! Que lindo, que bonito, é se ter muitos, muitos amigos! Que lindo, que divertido, com a sua amizade contar! Que lindo, que bonito, é se ter muitos, muitos amigos! Pra reunir, pra cantar, compartilhar, sonhar, e liberar nossa amizade! E agora, olhem! Uuuu! Sim, sim, maravilhoso! Uau! 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 E vocês? Vão brincar como bons amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que se brincamos sem brigar, nos divertimos muito mais! Hum! Péry em nome de Huggies! Quero mais herói, hey! Quero mais herói, hey! Hoje apresentamos... Video Games! Hoje as crianças estão brincando na sala de aula Olha, vai por ali! Não, por ali! Não é assim, Nejo! O jogo acabou! Me empresta agora! Cloro! Ah! Não! Sim! Sim! Posso jogar, Rog? Não! Me empresta! Não! Deixa a gente jogar, Rog? Não! Eu vou jogar sozinho! Crianças? Rog! Rog! Você está bem? Sim! Você quebrou o videogame! Eu também queria jogar! Rog! Os brinquedos são para compartilhar! E agora? Ah! E aí? Oh! Oi, amigos! Ah, Herói! O passarinho me cortou... ...que o videogame de vocês quebrou! Conheça o lugar onde poderemos continuar nos divertindo! Arafa, podemos ir? Está bem, herói Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Sim, de mãos dadas, amiguinhos, herói Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Sim, de mãos dadas, amiguinhos, herói Sim! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Videogames Uau! Aqui, poderemos nos divertir com os jogos do parque Sim! Hum, delicioso! Hum, bem gostoso! Hum, que divertido! Hum, o jogo acabou! Eu posso jogar agora? Não, é minha vez de novo! Hum, hum, hum O que houve, Rog? Meu videogame não funciona! Não posso continuar jogando! Hum, entendi! Ode! Que um adorei! Posso jogar, Meili? Claro, vamos jogar juntas! Ah! Uau! Claro, herói! Os jogos são para compartilhar! Claro que sim! Desculpe, lixo! A gente podia jogar junto, mas... O videogame não funciona mais! Hum... Uau! Vamos jogar juntos? Uau! 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 Que divertido é compartilhar! Ah! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Precerem os crescerás Muito grande assim serás Uh! Compartilhar 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 É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande assim serás Uh! Uh! Hehehehe Hehehehe Compartilhar, compartilhar 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 É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora... Olhem! Uh! 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 Vocês amiguinhos Sim! O que vão compartilhar hoje? Até a próxima! Uh! Hoje aprendemos Que quando compartilhamos Nos divertimos muito mais Uh! 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 Eu sei me divertir sozinho Uh! Uh! Quero mais herói! Hey! Quero mais herói! Hey! Hoje apresentamos Um dia de circo Hoje as crianças se divertem brincando de circo Nã nã! Hogi, Hogi! Hogi, Hogi! Hogi, Hogi! Hogi! Ooooooh! Oh! 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 É muito divertido. Você me empresta? Eu tenho uma coisa para você. E bem aqui. Você empresta pra mim? Pra mim também? Pra mim! Pra mim! Então, pessoal, olhem como eu faço bem. Oh, não! Meili, você está bem? Sim, mas meu prato quebrou. Meili quebrou todos os brinquedos. Eu queria brincar com o prato. Mas não íamos compartilhar os brinquedos? E agora, como continuaríamos brincando? Oh! 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 Herói! Oi, amigos! Oh! Oi, herói! Um palhacinho me contou... Que não podem mais brincar de circo. Conheça um lugar onde podemos continuar nos divertindo. Arafa, podemos ir? Está bem, herói. Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe as telas de real. Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. Sim! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói. Sim! Tu, tu, Tony sobe as telas de real. Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói. Sim! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico do Circo! Uou! Aqui, poderíamos preparar nossa apresentação. Mas antes... Oh! Sim! Huou! Uh! Uh! Huou! Ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-haa! Ha-ha-ha! Meili! O que houve? A Lina desapareceu, herói! Hum, que estranho! Olhe! Acho que ali eles estão se divertindo! Oi, pessoal! Eu posso brincar? Claro! Vamos brincar juntos! Oh! Legal! Ah! Claro, herói! Podemos compartilhar os jogos! Claro que sim! Ah! Sim! Aquarela, vamos brincar juntas? Sim! Que legal é compartilhar! Compartilhar, compartilhar é a chave para abrir O tesouro de verdade é o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás! Muito grande, assim serás! Compartilhar, compartilhar é a chave para abrir O tesouro de verdade é o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás! Muito grande, assim serás! Compartilhar, compartilhar é a chave para abrir O tesouro de verdade é o amor e a amizade E agora, olhem! Um circo mágico! Sim! Uou! E vocês? O que vão compartilhar com seus amigos? Até a próxima! Uou! Hoje aprendemos que sempre podemos nos divertir se compartilhamos Mas este jogo é meu! Meili! Quero mais herói! Hey! Quero mais herói! Hey! Hoje apresentamos... Halloween! Hoje as crianças festejam a Noite das Bruxas Com esta última peça, Franky Rock ficará pronto! Estão vivos! Vivos! Hohohohohohoho! Hã? Franky Rocky! Aaah! anners! Crianças, se procurarmos na sala, vamos encontrar muitos doces para compartilharmos Sim! Vamos procurar mais Delicioso Cadê a cesta? O que foi? Bom, os doces eram para compartilhar E agora? Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou Que os doces de vocês acabaram Conheça um lugar onde poderemos continuar festejando o Halloween Arafa, podemos ir? Está bem, Herói? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com a menina e o herói Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com a menina e o herói Chegamos! Bem-vindos ao parque mágico do Halloween Uau! Oh! Horrificante! Nesta abóbora, poderemos juntar os doces para compartilhar Mas antes... Mas antes... Oh! Sim! Aquarelo, o que está fazendo? Eu sou uma múmia! Então, quem está ali? Hã? Uau! Uau! Um voce! Obrigada, Rog! Fantasia legal, Rony! Espera, Rony! Esses doces são meus! Uau! Ah! 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 Que estranho! Ah! Bá! O que houve? Os doces desapareceram? Hum! Já entendi! Olhe! Hum! Aqui estão os meus doces! Eu trouxe mais um montão! Eu encontrei os melhores! Claro, herói! Os doces eram para compartilhar! Claro que sim! Hã? Uau! Legal! Amigos, eu trouxe mais doces! Uau! Uau! Sim! Que lindo é compartilhar com os nossos amigos! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Muito grande assim será Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora? Olhem! Sim! E vocês? O que vão compartilhar com os seus amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que o melhor presente é compartilhar a nossa amizade. Isso sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Boa, boa! Hoje as crianças brincam de pilotos de avião. Sou o melhor piloto do mundo mundial! Boa, Rocky! Oi, Rocky! Rocky chamando torre de controle! Estão movendo! Uhum! Uhum! Aquarela! Uhum! Ai, ai, ai! Uhum! Uhum! Ah! Que legal! Sim, que legal Ah, lá vai, voa, voa Eu vou pegar, eu peguei, sim Me dá bom Não, você não queria mais, agora eu vou brincar Eu estava brincando Não, eu vou brincar, vou fazê-lo voar Voa, voa, voa Pianças Olha o avião Segurem Meixo, você não me deixou brincar Não, você tomou de mim E nós queríamos brincar Era para todos brincarem E agora? Oi, amigos Oi, Herói Um pequeno piloto me contou Que o avião de vocês quebrou Conheça o lugar onde poderemos continuar brincando Ah, Rafa, podemos ir? Está bem, Herói Sim E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir Claro que sim Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Tiremos dados com o menino herói De mãos dadas com o menino herói Sim Chegamos Bem-vindos ao Parque Mágico dos Aviões Uau Que legal Com os aviões mágicos do parque Poderemos continuar nos divertindo Sim 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 Você é o melhor avião do mundo Uau Eu vi primeiro, Vó Não, eu que vi primeiro Eu que vou brincar Ah 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 O seu quebrou Quebrou Amigos Ah O que houve? O avião não funciona, herói Ah 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 Olhem Acho que o Tony quer nos mostrar alguma coisa Que avião lindo Sim E muito colorido Você vai me deixar brincar? Hum Ah Tudo bem Pode brincar Obrigada Hum 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 Ah Amo esse avião Sim Uau Desculpa, Nesho Não precisamos brigar Sim Toma, Nesho Pode brincar com ele Eu vou procurar outro avião Obrigado Amigos Este avião é fantástico Vamos Que divertido é brincar com sorrisos São, 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 sorrisos Sorrisos são São, 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 sorrisos Sorrisos são Que nos fazem sentir melhor Que nos deixam de bom humor São pequenas gotas de amor É o remédio do coração São, 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 sorrisos Sorrisos são São, são, são Sorrisos Sorrisos são E agora Olhem E vocês Vão brincar como bons amigos? Até a próxima Hoje aprendemos Que se brincamos sem brigar Fazemos a nossa amizade voar Quero mais herói 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 Quero mais herói